Tô lutando os negros aqui, tô falando se eles matam Também tô Passei a mão no cara Ai Gandra, mata os cara Boa Ai! Tomei um porradão velho Eu acho que não era bom E não foi um simples porradão Qual era o bagulho da transa lá, Gandra? Matei o parceiro aqui do cara O topzão lá, o chapão boss Acabei de matar o parceiro do Sam Aham, só que ele, né? Porque ele me deu muito dinheiro Ele deu dinheiro? Não ia falar nada Quanto? Escolhou as repostas de munição Vou saquear os caras, eu não vou aqui de nada não Eu também Munição de revólver tá top Acende pavio aí, Felton Que pavio, porra? Exploda... Ah... Olha que eu tô pavio curto hoje ainda, né? Não sei não Nossa cara, você não é engraçado Deixa eu lutear os caras aqui atrás, velho Eu sou o homem da dinamite aqui, eu tô plantando diramiche em tudo Faca de arremesso? Escopeta É isso que você ouviu É isso que você ouviu O que que eu ouvi? O que que eu ouvi? O que que eu ouvi? Chora não, bebê Quinta de pavio curto sou eu, não é você não Ai, me segura que eu já mato um Pronto Nada, exploda o depósito de munição aqui Pega umas munição da hora aí Pronto, é Ai não, o Gadro tô aqui dentro, velho Tô pegando fogo, o Gadro Quase peguei fogo ali, velho Ah, o Gadro me se burro, velho Eu me sacrifiquei Eu me sacrifiquei Eu me sacrifiquei O Pedro foi explodir o depósito de munição Ele se explodiu, velho Me sacrifiquei Ele ficou ladrinho e esqueceu de sair Deixa só, deixa só, deixa só, deixa só, deixa só se o Celso que eu tenho aqui, fato Ah, tô passando na mão aqui Deixa eu matar esse negue, esse neguelo aqui Neguelo Olha o Trevor aqui Sai Porra Quantas munições agora, tô 17 é o quê? Eu não ganhei nada então Eu ganhei ouro e sete reais, Gandra, você tá feliz porque eu fiz essa porra de missão? Sabe o que tá entrando? Gandra, a gente fez essa missão em ganhar sete reais, sete dólares. Rapinha, é muito mais do que você ganha na sua vida. Eu fudendo, mano. Oi, eu sou meu amigo. E isso é o time de Davi. Vai, Gandra, comigo. Davi Shark. Davi Shark. Ai, sua voz é atrasada. Me trava o meu cérebro, velho. Não, a sua atrasada. Vou começar, hein. Davi Shark. Vai, Gandra. Tu cantando certinho. Não, tu cantando certinho. Davi Shark. Vai, Gandra. Eu tô certinho no seu ritmo. Vai, Gandra. Eu tô no ritmo do Gandra e ainda não sei cantar. Davi Shark. O rapa trava, mano. É porque assim, eu canto aí, eu falo Davi Shark, aí o Febis começa, entendeu? Não. Eu passo ao mesmo tempo, Gandra. Davi Shark. Ah, eu quis começar um clã. Eu quis começar um Gandra. Eu sei, eu sei. Cadê aonde que eu passo? Eu não sou sete contos que eu ganhei. Eu tenho um Lepr. Eu sou o Febis. Vai, Gandra. Onde é que eu faço? Eu ganho mais que... Ai, ai. Eu não vou nem te falar como começa um Umbanda, porque eu que vou começar. Para, Gandra. Sério. Não fode, mano. Fala logo. Gandra. Eu quero dizer como começa, hein? A gente tem que ir um Umbanda e falar a atenção. Como? Já falei. Umbano. Gandra, sério, na moral. Deixa eu começar aí. Umbanda é foda. Gandra. Tô precisando aqui. O Gandra nem sabe, velho. Não, é que eu tinha visto um vídeo lá do David Jones falando. Fala aí, galera do Gameplay RJ aqui que eu falo com vocês. É o David Jones. Já saíram nove vídeos hoje. É. Sete vídeos a mais todo dia. Não apareceu não, mas ali no registro. Mostra que tem negócio. A ver não liberou ainda. A gente tem jogo. E aí, Gandra. Então, ó. Foda aqui. Bando. Concentração. Pronto. Tem que sair. Eu decidi que tinha saído. Todo negócio. Agora liberou ainda. É que eu não sei qual que é o botão que eu aperto. Se eu não for assim, pô. Paga, né? Baby. Shelf. Tututututututu. Baby. Shelf. A gente precisa entrar no... No bando. Ó. Simplesmente a gente vai ter que ir aqui, ó. Eu não tô nessa porra da sessão. Aí você vai clicar no line. Aperta options. E aí vai no line. Options online. Vai aparecer aqui na tela lá. Isso. Aí vai carregar um pouquinho. É em bando? É, clica em bando. Ah. Selecionei. Aí você aperta assim. Tem certeza que... Deja de entrar em uma sessão. Sim, é assim. Sim, sim. Tá bom. Sim. E aí? Tô aqui, Gangler. E agora? Tá no nosso leito lá ainda. Ahn? Ó ele. Gangler. 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 R.S. R.S. Qual que vai ser o nome do bando? WXX. Ah, não vai estar no XX se não me enjou. Oi, gente. Oi, Cristal. Eu tô super animado. Primeiramente, Feliz Natal. Primeiramente, Feliz Natal, irmão. Feliz Natal pra todos. Amo todos vocês. E agora a gente vai jogar o Fortnite. É. E aí, rapaz? Depois que eu fazer um bando. Depois que eu fazer um bando. Rapaziada, eu baixei FIFA 19. Ah, tava na hora já, né? Ah, tava na hora já, né? Já vai dar 2020, o cara baixou 2019. O cara baixou 2019. Pronto, agora você sai do bando. Echo! Echo! Quem tá com Echo? Echo, velho. Deixa eu ver se eu, peraí. É. E aí, Gangler? Eu tô aqui, mano. Não, acho que não, né? É você. É você. É muito Echo? Tá com muito Echo hoje, acabou? Caralho. Tá. Caralho, peraí. Deixa eu estou... Vai, Gangler. Onde é que eu crio o bando, porra? Cê tá criando o bando? Aham. É, eu tô aqui. Santidense. E agora? Tá entrando aí, cê... Me ensinou uns bagulho. Gangler, fala logo! Cala a boca, eu tô tentando ver. Muito burro, velho. É numa cidade aqui. Ó, faz pouco toco quando eu passo nessa cidade. Pouco toco, pouco toco, pouco toco. Pouco toco. É porque o meu fone tinha quebrado, daí eu peguei o fone quebrado. Parou. Parou, parou, cristal. Parou. Parou. Não sei o que eu troquei de fone, porque o meu quebrou, eu peguei do meu irmão. Então, aperta, acerta pra esquerda. Segura, pra esquerda? Vai em bando. Não, só perda. Davi, vamos madura aí no Fortnite. Aí vai sair do bando. Peraí, peraí, porra. Esquerda. Não, pode jogar aí, eu vou jogar uma de NBA aqui, daí rápido. Ah, tô vendo o bando. Aí vai, aí você clica em bando. Formar bando? Aí vai em quadrado, isso. Temporário ou permanente? Permanente, né? Aí, privacidade apenas por convite, né? Apenas por convite. Fogo amigo? Não. Não. Acampamento? Qualquer lugar, isso não é importante. Acampamento grande. Qual? Esse negócio é só do grande, né, Phelps? Escolhe um acampamento aí, Gando, que da hora. Furocos, tem preferência? Blackwater. Se te falar que não é uma opção. Não, tanto faz. Ah, eu tô vendo aqui. Mapa. Eu vou um que é perto de Blackwater. Fiquei em bando. Great Plains. Great Plains. Eu vou fazer em Great Plains, então. Que aqui do lado é o de Blackwater. Vocês querem ficar do lado da cidade grandona aqui? Que faz pouco ator? De Sunt Denys? Ah? Ah, legal. Podemos, podemos ficar legal. Tá bom. Da hora lá, Phelps. Então aqui... Oh, baixei Red Dead, mas tá ali. Só tá baixando ainda. Tá bom. Certo? Aham. São 100 GB. Boa sorte. Achei, vai demorar, vai demorar. Netzinha não tá das melhores. Ó, é Scarlet. Eu paguei aqui 200 e pouco. Scarlet, meu, downs. Aqui. É zoeira a família. Não vou por essa porra, não. É só chutei o preço. Qual que vai ser o nome do bando, galera? Filha da puta. Bando de filha da puta. Não. Não tem como... Filha da puta. Bando já é... Bando... Bando... Não, tem como trocar. Tem como trocar. Bando de filha da puta. Bando de filha da puta. É da hora. Não, coloca D filha da puta. Vamos WXX? É, fica, mano. D filha da puta. Para, Ganga. Não fode, mano. Não fode. Solta. Calma, eu só vou te amarrar. Calma, calma. Solta, Ganga. É sério. Ah, Ganga, você cagou o bagulho, seu filha da puta. Ai, eu estou ouvindo Rainbow Six. Mano, nem vou. Não, então... Eu te joguei com carinho. Ninguém chamou você, Feltz. É, mano. É que eu estou quase chegando a platina. Esqueci de falar para vocês, estou ouro 2. Daí eu não estou mais jogando. Tá caída aí, Feltz? Só que eu estou sendo limpamente carregada. Ontem ontem eu falei assim, porra, Fernandes. Percebido. Pode entrar no bando aí. Ah, convidar para... Eu, mas eu nem entrei ontem, porra. Convidei. Convidei. Eu não sei o que vai. Ou antes, antes de onde. Antes de onde. Fernanda, eu não falei, Fernanda. Mas que não falou? Seu sexo. Tá mentiroso, velho. Tá mentiroso, moleque. Gander, eu vou afogar, velho. Nossa, gente. Eu não sei se eu estou aí logo. Estou morto. Ela é muito bonita. Quem? Ela é uma boa menina. Ah, não, 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 não. Uma boa menina. Fernanda, Fernanda. Oi. Olha o apelido aqui. Com ela? Ah. Amor. Amor. O que que é amor? Não entendi. Amor. Morto. Amor. Não pode. Fernanda, eu trago em relacionamento. Ah, Gandra, porra, eu ia te matar, velho. Uma última vez. Agora eu não consigo mais te matar. Eu fiz um bagulho. Eu fui assim, ah, não sei o que. Ela brinca. Pera aí, eu vou te convidar pro banho. O céu, Rafael. Mata o Feforoco pela última vez, Gandra. Depois ele vai entrar no banco. Filha da puta. Mano, quando eu soltar, eu vou te matar. Como eu matei ele? Eu só marrei. Só marrei. Mano, meu nome é MC3. Pera aí, você morreu no que é de asma? Hehehe. Pera aí, você tem a tacardia aqui, velho. Vem cá, Fapinha. Vem cá. Só me tenta. Vou tentar. Vou tentar. Não tem como. Seu burro. A gente já tá no meio, meu banho. Não, mas aquele cara ele tem. Que cara? Não, mas eu calma. Um gandro pescando o maluco, velho. Calma que eu vou dar uma afogada nele. Vai que ele é preto. Fernanda, por que isso é isso aí? Aleluia. Ah, se isso aqui eu jogando ele na água. It's raining, man. Oh, aleluia. O que é o paciente aqui é? Fê, froco, entra logo na porra do bando, velho. Como é que entra? Eu mandei um convite aí, porra. Como é que entra, galera? Você é da puta pro velho. Você só olha pra esquerda. Você é teia pra esquerda. It's raining, man. Que como isso? Aleluia, it's raining, man. Convite. Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. O que eu vou fazendo aqui, olha aqui. Já tá com o cara no chão. Vai, ô, Fefurocos. Setinha pra direita aí, pra esquerda. Aí. Nós estamos nomando. Ó, Fefurocos. Tá aqui, aqui, o cara na água aqui. Só foco já. É, foda-se. É, calma, 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 calma. Opa. Aí, porra. Aí, ô, triplo cavalo? Falou, Fefos. Dá pra fazer triple, não? Dá. Mas eu não consegui entrar no seu cavalo antes, Gandra, porra. Pena. Por que que eu agora consigo? Ah, eu vou chamar meu pangolim aqui, eu não vou passar por esse bullying. Como que tá? Sopa de macaco. Sopa de macaco, pangolim. Vai, galera, vamos fazer as missão junto. Fernando, tá mais cinco minutos atrás. Ah, Fefuroco, sério? Dá pra fazer junto, porra. Faz aqui, eu tô tentando fazer. Vamos lá no Hardly, lá, galera. Tô indo lá pra missão. Tô indo com você, Félio. Muito obrigado, Fernando. Dá pra pegar o que? Volta aqui, volta aqui. O meu, 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 meu. Volta aqui. Volta aqui. Tá sendo alto, você tá esperando essas plantas. O maluco que matou nós tinha sniper, fufuruco. O cara ficou matando nós na sniper, você acredita? É da hora pegar um trem, mano. A gente chega lá rapidão. Sopa de macaque. Ah, meu cavalo caiu na água. A mistela é armativa, velho. Sabe, não. Você tá em live? Se não tiver pra mim, eu consigo fazer. Tá sim, pra mim tá parecendo que você tá recording. Tá? É, off. O cavalo vai cair, velho. Aí, mota aí o cavalo. Faz uma live aí, vai, self. Porque não, eu já tava fazendo o pior. A gente vai ter que tá... A gente vai ter que tá fazendo live, fufuruco, falou isso. Se der pra aceitar. Aí, porra. Fala, galerinha da live, tudo bom? Tem que se crostiza aí, sabe? E se eu fodo, descubra. Ai, filha da puta. Pegou na minha orelha, velho. Filha da Xuxa? Amor, o cara não passa a bola pra mim. A filha da Xuxa se chama Sasha. E ela fez xixi na sala. A filha da Xuxa se chama Sasha. E ela fez xixi na sala. Xixi na sala. Filha da Xuxa se chama... Ai. A filha da Xuxa se chama... Dá um pangolinho. Adivinha o nome do meu cavalo. Ô, pistão. Não sei. Quem tá aqui comigo? Ah, vocês dois. Nossa. Como esse contact dando aqui? Sopa de macaco. Sopa, sopa de macaco. Scoop. Scoop. Suu. Suu. Rafa, vai falar pra gente. Tem que ir que eu não sei onde é. Só segue eu, Ofer, Furoko. É por aqui, velho. É que você é burro. É muito lento. Não. Ó, eu marco. Não sei o que você fez nada. É lá pra... Errou. Tem a esquerda do mapa. Ó, vai aqui, ó. Meu pai, Fred, o que eu disse, é mal. Você não segue o meu de marco, Fernando? Não. Só faz de marco. Só faz de marco. Só faz de marco. Espera. Nossa, toma. Toma, Tuco. Rapidão que meu cavalo tá fodido aqui, velho. Aí. Tem um grind nele. Eu não vou te esperar, grana. Ô, se eu enxoga, brincadeira, na moral. Desculpa. Ai. Nossa, pegando o meu canelo aqui do meu cavalo. Meu cavalo é um coisão. Quê? Espera, pessoal. Espera, pessoal. Vira lá, não sei o que pariu, velho. Espera aí, limbecil. Meu cavalo maluco, velho. Tô esperando. Nossa, sabe? Você não espera, né? Tá bom, eu espero, filha da puta. Sopa, sopa, me mata. Sopa. Vai, vamo. Chop, chop. Filha da puta. Tá foda. Não. Para, Gandra. Para, para. Nem começa, velho. Para o quê? Nem começa, é chup. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Velho. Que da puta. Vai ter o cavalo aqui. O cavalo quebrou aqui, velho. Cavalo quebrado. Oi, galera da live. Tudo bom? Meu nome é Cesar. E ultimamente eu tô gostando de... Para de bater no meu cavalo. Deus, pai. Deus, pai. Tá fazendo live, chup? Não. Por que você mente? A gente sabe. Como é que você sabe? A gente sabe que eu sou live. A porta é a notificação aqui. Caralho, como é que eu vou cruzar o maior vermelho aqui? Malouco. Não tem como. O cavalo vai afogar. Não torna, né? Tem barquinho ali. Tem barquinho ali. Nossa, velho. Pega o barco, pega o barco. Mano, os caras são cruzados. Tem barco mesmo? Oi, eu não passo a bola. Tem. O que você não sabe quando passa a bola pra mim é terror, velho. Ó. Ó, toma, Mr. Clutch. Eu não caio, bebê. Quatro segundos. Mano, meu nome é Mr. Clutch, velho. Eu sou pica. Sai, Gandra, sai agora. Gandra, sai agora. Sai. Gandra, sai. Tu falando sério. Tu falando sério. Por quê? Deixa eu pilotar o cavalo. Não se pilota o cavalo, irmão. O cavalo não é uma moto. Sem abusos de animais. Caralho, como é que eu vou dar a volta nessa porra, velho. A gente tá dando a volta pelo lado errado, seus imbecis. Não se pilota o cavalo, seus imbecis. Eu não tô cristã. Nossa, não tem como. A gente vai ter que pegar o teleporte, velho. É, porque isso é bom, velho. Entra aqui, Gunner. Pegar logo o teleporte. Ah, eu consegui ir onde o Phelps marcou. Por quê? Aparece aí? É abreviado. Espera aí, Fernando. Vai retão aqui, Fephoro. Vai retão aqui. Meu Deus, o cara é horrível, velho. O NBA faz de tudo para os caras ter exito. Fernando, me espera para eu pegar na velocidade de você, pô. O cavaleão lhe xingui. Eu não tenho dinheiro, Phelps. Ahn? Pobre. Eu não tenho dinheiro. Tá com quanto? Dois. Aonde você gastou seu dinheiro? Dois mil ou dois dolinhos? Mas aonde você gastou seu dinheiro todo? Puta, cachorro. Com certeza, certeza. Comer umas caixinhas. Eu comprei um cavalo novo. Cala a boca. Por que você está com esse merda aí? Pangaré desnutrido. Cadê o cavalo então, Gunner? Mostra aí o cavalão. Vem aqui, me. Ai, estou para o céu. É um sangue árabe. Ah, tá bom. Cala a boca. Saudades com o meu nome de cavalo, rapaziada. Para onde, Phelps? Oh, espera aí. Sangue árabe, tuarguinha. Mentira, é só um quinto que... Armadilho, galera. Armadilo. Tem quarto de milhas? Armadilo. Oito quinto que eu não tenho dinheiro. Roubou os caras aí, Gunner. Ferro de cavalo, velho. Está de sacanagem. Phelps, você vai esperar? Não. Você vai? Ah, mano. Oito quinto que eu não sei. Parece que eu tenho que ir de cavalo. O Ferroco está aqui comigo. E pronto. Vem cá, Ferroco. Segue o papai. Parece o Rafael andando ali de cavalo. O Gunnero andou assim, ó. Phelps, segura o quadrado. O R1 com o quadrado. Com o R1. Espera aí, o que é? Que o cavalo dá drift. Fica R1. Ah, R1? Como assim? É. Espera aí, tem que estar correndo, né? Fica com o cavalo. Fica R1. Ele dá drift. Não deu, Foforoco. Não, eu dá. Você vai de corrida? Ferro de tempo em foco maior com o cavalo. Ah, nem fodei. Meu cavalo é burro. Quer ver, Phelps? Quer ver? Quer. Sabe aí, sabe aí. Olha o foco da porra. Sabe, sabe, sabe. Subi, subi, subi. Olha o gander aqui do lado. Ai, não tem dinheiro. Dá drift, manda drift, manda drift. Calma. Fico olhando, calma. Que merda, mano. Meu cavalo não faz essas coisas. Oh yeah, baby. Sobe lá em cima. Você tá vendo a missão aqui também, Foforoco? Não, vou te... Ah, tem, tem, tem. Tá falando o que na sua? Deixa eu ver. H, Y? É, H, Y. Ah, então tamo todo mundo nós aqui. Matem todos, cada um deles. Vai, entra, entra. Ó, nos três, hein, galera. Ah, não. Calma, calma. Não precisa, iniciar missão. Bem, caralho. Iniciar organização de partidas e não iniciar missão. É, segura para iniciar missão com membros. Aqui. Não precisa mais fazer aquele bagulho. É só apertar aqui. E, Foforoco, com um bando é muito mais fácil. Foforoco, você podia pôr fogo amigo depois. E pra gente fazer uma zoeirinha. Ô, Foforoco, deixa eu te passar o loço aqui. Te afogar. E o Foforoco outro dia. Ele tá afogando! Ele tá afogando! Salva a Eri! Salva a Eri! Salva a Eri! Salva a Eri! Falou igualzinho, cara. Esse cavalo é feio, galera. Esse cavalo é bonito. Ai, espinho! Ai! Porra! Você acha que eu vou ver um cavalo aqui antes de quem é? Um branquinho aqui? Alguém tem dinamite aí? Não precisa de f**k não. 不w! Fodendo, então. Seu f**k não é a Heikariah. Ganhou a Cristal Ganhou a Cristal Ganhou a Cristal Olha o meu cavalo dando Drift Fê furou com o Meli da Drift Mas eu tô sendo o que mais Estou pontuando aqui Tá quieto Tá quieto Muito burro Tô ficando tonto aqui Calma ai Fernando Pera ai Mano eu tô ficando tonto nessas curvas aqui Ai 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 A labirintite atacou Esquerda e direita Esquerda e direita O que é melhor mais na minha cabeça Aleluia Esquerda Aleluia Aleluia Ah o forte aqui porra Ai tô tomando bala já Ai que bom Ai que bom Pula felpa Não tem como Não tem como mais Oh Os homens sem camisa e a Tinha Nossa cadela Tá bom Aqui olha sua filha da puta Ah Ah Cadela carrega Ah Eu não tenho que ir Point guard no sapo Eu vou ocupar o guard Eu não sei Os cara do balde ai Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei É que eu não sei diferente de vocês não ninguém pode vir a ninguém parte de vida fica atrás de pedra tá morrendo matei um eu não consigo levar o cara da metralhadora velho toca no metralhadora armadura fajitas e o balde na cabeça que só o hs1 lá na cabeça é o cristal depois não pegou depois ninguém vê as lá e fica com direito de autorização lá é melhor por culpa vai se fuder esse time de merda no teu cristal não dá cara não é que é da torreta Ai! Doeu, fez do dói. Só vai, só vai. Mano, tem que tacar a biriba aí, Gandra. Taca a biriba aí. Só pular aí, BC. Pula aí, pula aí, pula. Nossa. Deixa eu pular. Só pular aí agora. Ai! Fez do dói em mim. Que tacou essa porra, namorado? Fuck. Olha o predador. Tem um canhão aqui atrás, o animal. Ah, é mesmo. Desculpa aí, animal. Animal, furrão. Ah, tem como só que eu... Burrão. Eu não tenho arma de revólver, velho. Eu não acho. Arma de revólver é foda, hein? Munição. Que? Cadê o HS? Tira essa. Tira essa porra. Eu entrei já, velho. Também, velho. Tô aqui. Tô aqui naquelas, né? Pega a tira, velho. Dá cover, dá cover. Dá cover. Muito obrigado, esse cover. E assim, rapaz? Morre aí, velho. Tem só gente, Phelps. Como é que você entrou ali em cima, Furfuroco? Ah. Tem um jeito de subir. Tá ligado. Tô indo aqui. Sobe a escada, pela da puta. Como é que eu sube se subir a escada aqui, Furfuroco? Do lado de fora tem uma escada. Eu sei. Então, só subir. Não. Esquerda ou direita? Isso é pouco, cara. Não. Tô na escada aqui. Mesmo o boneco não sobe. Ah, foda-se. Eu vou perder. O cara não sobe a escada, velho. Qual o botão que eu vou subir a escada? Você tinha canal. Não tinha, Otávio. Ah, meu boneco tem AIDS. Vocês querem ajudar aqui? Eu tô tentando, mas é naquela. Ah, aqui a escadinha. Eu vou pra faca em cima dos caras. Foda-se. Vamos na faca. Eu tô na faca. Tô na faca aqui, velho. Tá. Foda-se. Vai na faca, velho. Tá bom. Pega os caras na faca aqui em cima, então. Não, Furfuro. O que você pulou, velho? Vai de faca, Furfuro. Tô juntando. Ai, ai. Porra. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Felpa. Ajuda. Felpa. Morri. Obrigado, Felpa. Eu não consigo subir essa escada, ó. Furfuro, que botão que você aperta? Eu só não aperto com nenhum botão. A minha mina não sobe. Pronto. Eu tô, velho. Sabe. Oi. Vou morrer. Não morre não. Se eu não tiver ajuda, eu não. Eu tô matando uns caras ali na frente. Recua se você precisar. Recua se você precisar. Eu tô com seis tiros aqui. Nossa, muito cara, velho. Como é que eu tô com uma granada ali? Cabeça de balde ali. Ai, ai. Little bastard. Good old bastard. Como é que faz o olho da morte lá? Sobre analógico, direito e esquerdo. É. Esconde aí, Felipoli. Eu não sei sair daqui, Gandra, porra. Meu boneco tem AIDS. Ah, mano. Eu tô preso aqui. Tá tomando bala aí, Felipoli? Eu tô preso. Eu não consigo fazer nada. O boneco é, tipo, incapacitável. Não consigo fazer nada. Eu tô preso aqui. Eu vou saquear os caras aqui. Sauqueia depois. Faz uma missão aí. Não. Eu vou saquear eles ou se se mata esse caras. Eu não gosto de matar a gente. É errado. esse daí sou eu mano eu matei a porra toda e isso aí é fortão em ai é verdade nossa olha o tamanho da dor esse cara tem velho que que eu não sei que atras cala a boca porra olha o fortão lá o boss nossa gandra você é muito ruim velho vocês iam de faquinha velho mata os negros da faca junto a rafa junto a rafa eu tô matando o cara aqui foi fraco ai vocês são muito ruim velho só não morre tenta ser ponte novamente mano é só não morrer eu matei pra caralho velho é fica no cover da hora ali que cover da hora tava acabando o município porra eu sei o meu também tem seis bala aqui eu tenho nove bala quem não vai de pistola se você precisar não precisar o cara roxou em mim não sei o que é essa o fernando tá sério porra vai foca no fortão ali não vocês dois focam no facão eu foco nos nos outro aqui é só foca no facão agora no chefão só falta ele no facão no chefão o casamento vai toda na ganha assim filha da puta aqui ai tomei uma velho e aí o cara da morrer não xix chou lá tacar o laço Nele e chamar a rede tentar morrer uma para cada vez vai abrir na faca e também na faca não vai acabando minhão aqui e eu e eu consegui na faca e vou morrer vou morrer vou morrer parei parei de brincar só não só no outro aqui só no 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 bagulho ali e foi a matei sou muito bom agora você que aí tá falando Não vai. Não. Me de porra desse filhão da puta. Ó, se for pra matar... Não! Você, Teddy Brown! Olá, senhora Leclerc. Quem matou meu irmão? Quem matou meu irmão? Meu irmão! Meu irmão? O pequeno milchão? Eu imagino que ele era seu irmão. Nenhuma mulher vai casar seu tipo. Eu matou ele. Eu fiz isso. E ele estava pedindo por sua vida. Pathetic, realmente. Quem você fez isso? Quem? Pula, 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 pula. Já pulei. Cala a boca. Não, deixa aí, deixa eu lá. Quem que falou? Você, Farps. Felpita. Andando sozinho já? Posso ficar até as seis da manhã. Só que eu vou ter que falar abaixo, tá? Que? Até as seis. Como assim? Se vocês quiserem ver, só que eu vou ter que falar abaixo. Tá bom. Oba. Dá pra zerar o modo história, o modo online, né? Dá mesmo. Se o Fernando vai ficar até esperando. A vagabunda pegando arma. Vagabunda. Vem cá, vem. Nossa! Saiu um cara atrás do outro, velho. Põe fogo amigo aí, vai. Eu ganhei trezentos de dinheiro. Deixa eu ver aqui também. Quatrocentos e seis. Ah, eu também. Ela que tá zoando. Eu ganhei. Comprar um puta, uma puta cavalo, velho. Eu ganhei. Eu ganhei. Ganhei nada, velho. Eu ganhei duzentos e poucos. Peninho. Ah, mano. É sério? Você não ganhou nada? Só o meu cavalo, seu filho. Quanto dinheiro você tá? 117. Ah, mano. Eu ganhei nada, tio. Ganhou sim. Aperta a setinha pra cima, pra baixo. Ele deve... Ele tem que fazer as outras pra ganhar dinheiro, eu acho. Não sei. Ah, nem fudei. Não, cê tá falando... Nem fudei ainda um bugle desse. Você vai no cavalo, seu fernando. Vamos fazer com o Feporoco, então. Eu vou usar o cepo pra me levar o outro. Até o que eu vou comprar. Feporoco, marca sua missão aí, a gente te segue, velho. Desce. Desce. Rafael. Fernando, eu preciso de um cavalo pra me levar até o estábulo pra comprar um. Eu dirijo. Vai logo. Mas você me leva até lá. Levo. Desce, senão, Levo. Mato cavalo dele. Mato cavalo dele. É do céu, eu preciso. Agora você vai no monte de trás, eu não quero nem saber. Eu vou na minha missão, tá? Tá bom. Fernando, eu até ia te ajudar, eu só preciso parar no estábulo, se você quiser esperar. Não tem missão, velho. Você vai pensar no estábulo comigo. Eu vou economizar, se eu pegar 900 conto eu consigo pegar o americano lá, o cavalo americano de corrida. Eu fico com mais seis coisas dessa porra de time e não ganhei nada. É verdade. Não, o Gundra não fez porra nenhuma e o Gundra ganhou 400, velho. Eu ganhei só 200. Boca! Eu ajudei... Deixa eu lutear os caras aqui. Morreu dez vezes. É verdade. O Gundra não merecia isso. 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 Acabou o fulgur. Ah, mano, nem fulei. Que jogo bocado, caralho. O que é esse cavalo aqui atrás, Gundra? É meu. É o pangaré... Coisado. Deus do trilho. É sério? Você perdeu seu cavalo? Eu vendi. Eu tinha um cavalo igual você, eu lembro. Eu vendi. Como é que... Pera, 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 pera. Ah, filha da puta, Gundra. Esse cavalo é bom, velho. Pega lá. Pera aí, pera aí. Não faz merda, mano. É fácil. Ah, filha da puta, você chamou o seu cavalo, né, seu lixo. Olha a bunda, ele me jogou no chão. Mas cheguei no estábulo já, vou comprar um novo. Velho, que cu. Não ganhei nada, velho. Calma, Fernanda. A gente vai fazer as missões com você. Não tem missão pra mim, velho. Nenhum bagulho amarelo? Nenhuma, nenhuma. Hum, já sei o que aconteceu. Essa era a última missão. E aí, tipo, quando você fez, acabou todas as outras. Ah, né, fulei. Que tê do jogo. Cala a boca, galera. Não é isso. Vai aparecer, só, só, só. Eu também não tô com missão aqui. Quando você acabar uma missão, demora pra aparecer outra. Fala. Oi. Fala. Saquei o sono. Ei. Não tem jeito. Vou pegar uma caça, vou pegar uma caça, vou pegar uma caça Mas ele ainda tem tendências selvagens, não é possível selar ou criar vínculo com cavalo Merda Passar Mano, eu fico onde vocês estão, tô chegando aí com o meu caminhão Filha da puta do... Caralho, todo mundo tira da onde, véi? O cara tá de sniper, mano Tô sem missão aqui também, eu fio, farô Ah, eu vou sair do jogo Para Quero mais jogar esse porro Jogar o que? Rainbow? Space fechado? Não, eu toco Eu não vou Mouse Por que? Você vai jogar o que jogo? Red Dead? FIFA FIFA não, forte Eu nem jogava mais forte Vai jogar Detroit ou Homem-Aranha? Quem topa Rainbow, põe o dedo em todo mundo Mano, é sério, não vou Inter Rainbow Ah, brincadeira Inter Rainbow, velho Mano, a gente não vai ganhar, fio, farô Vai, vai sim, porra Se você não puxar, a gente ganha Na moral, fio, eu juro por Deus Eu joguei cinco compas com o doze Ahn? Que forte, tá? Mano, o que? Não vai ganhar, fio, farô Entra aí, né? Entra aí, né? Ganha, ela não joga a sério também Boca Aí, então, por favor, fio Se a gente perder isso Entra logo Ah, mano, vou jogar Uma, sim Vou jogar uma, mano, mas olha Não sei por que vocês insistem em jogar